Nossa viagem Onde há como tive esperança Chega já Começa a feidança Através do Rio Negro Neculândia e Paiaguas Vai descer do pique O São Lourenço e o Paraguai Tá de passagem Abre a porteira Conforme for pra ver noitado Se a gente é boa A hospitaleira A comitiva vai tocar Moda ligeira Que é uma doideira Açaia o povo e faz dançar Ô moda lenta Que faz sonhar Onde há como tive esperança Chega já Começa a feidança Através do Rio Negro Neculândia e Paiaguas Vai descer do pique O São Lourenço e o Paraguai Tempo bom que tava por lá Nem vontade de regressar Só agordei Eu vou confessar É que as águas chegarem Descolamos um bar Por liger Fomos pra Corumbá Tempo bom que tava por lá Nem vontade de regressar Nem vontade de regressar Só agordei Eu vou confessar É que as águas chegarem Em janeiro Descolamos um bar Por liger Fomos pra Corumbá Sembrô Uma tor esposa Tempo bom que tava por lá E aí Descolamos um bar